Olá pessoal, então, depois de quase 15 dias de campanha para ajudar a dona Cícera, né? Dona Cícera aqui do povoado Carro Velho, chegamos aqui ao final da campanha já lhe entregando mais donativos, dona Cícera. Tá aí aqui a senhora tá recebendo frutas, coxas de cama, tá recebendo aqui também cestas básicas. E ali, Jossano, vamos pegar lá a dona Cícera, a dona Cícera também tá recebendo as cadeiras que foram doadas, tá aqui as cadeiras agora. A senhora tem onde sentar, né dona Cícera? Agora meus netos podem sentar aqui, né meu pai? Pois é, tem umas cadeiras lá. Muito obrigada por você. Tem as telhas. Tem, agora eu vou cobrir minha casinha com as forças de Deus e do meu povo que tá me doando, os povos que tão me ajudando. Meu nome, meu gente, muito obrigada, que Deus, eu tô feliz, mas feliz mesmo, como eu e meu filho, que Deus tenha. Tchau. 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 E aí fica aqui, então, o pedido, né? A gente tá aqui finalizando a campanha, mas a hora que você quiser ajudar a dona Cícera, ela tá aqui no povoado Carro Velho, na rua D20, não é isso, Ana Cícera? A rua D20, meu filho, pode me ajudar, meu filho, ô meu filho, me ajuda, por amor de Deus, não esqueça de mim não, o que vocês tão fazendo, Deus vai lhe agradecer. Deus vai lhe agradecer o drogo que vocês tão fazendo isso por mim, Deus vai lhe agradecer por meus netos, por meu filho, que ele tá feliz, sonhei com o meu filho ontem. Sonhou, né? Disse, mãe, a senhora tá, o seu sonho tá chegando, ele tão alegre e contente. Ele disse isso. Disse, e ele me deu um jao de flor. Foi mesmo. E aí eu abraçando ele, disse, mãe, eu não posso ainda lhe abraçar. Aí ele dando só tchau pra mim, eu comecei a acordar, eu já comecei a me acordar chorando. De felicidade. De felicidade. Falar em agradecer, a gente aqui da equipe da TV Guanaré, estamos agradecendo a CLE, CLE Alves Construções, né? CLE Alves Construções, CLE, né? CLE Alves Construções, que de bom coração doou um carro, um transporte pra trazer as telhas, o colchão, as cadeiras e muitas outras coisas. Porque se não fosse a CLE Alves Construções, a gente não tinha como transportar até aqui no povoado o carro velho. Obrigada, pessoal da CLE Construções, tá bom? Obrigado, meus povos, muito obrigada. Tô muito alegre, muito feliz. E não esqueça de mim não, meus povos. E a gente fica por aqui. Eu também tô feliz. Graças a Deus. E fico feliz ver seu sorriso aí, ó. Eu também tô feliz. Eu também tô feliz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.